Olá, eu sou a Raquel. Na minha tese de mestrado que desenvolvi no laboratório do professor Luís Costa, sob a orientação da doutora Marta Martins, estudei o papel de uma proteína, fosvalipase C-Gama-1, na resistência à terapêutica anti-EGFR, que é uma terapêutica dirigida contra um receptor de superfície celular, utilizada no tratamento de doentes com carcinoma coloretal metastático. Os meus resultados, baseados na análise de amostras de doentes e na utilização de diversas linhas celulares, mostram pela primeira vez que a expressão aumentada desta proteína confere resistência a estes tratamentos e que, por isso mesmo, esta proteína pode ser um novo biomarcador preditivo de resposta e também um futuro novo alvo terapêutico, ajudando assim na melhor seleção de doentes e poderá também ter um grande impacto no tratamento de doentes com carcinoma coloretal metastático. Legenda Adriana Zanotto